Patarrona, galera. 60 metros, galera. Frito. Essa ali é a outra, não quero não. A fêmea, não quero. Olha, agora chegou a queixo branco lá. Aquela ali já era, já vai ficar. Vou ver se eu pegar aquela queixo branca, galera. Pera aí. Olha, galera. Galera, a Patarrona tá me dando trabalho, viu, galera. A bicha ainda tornou, entrou pra cá, galera. Entrou pra cá e eu tô caçando ela aqui, eu tô dentro da água. Rapaz, eu acho que ela que vale. Deixa eu botar a loneta aqui, galera. Eu acho que ela que vale. Deixa eu botar a loneta, deixa eu ver. É galinha d'água. Depois eu vou botar a caixinha ali pra galinha d'água, galera. Vou tentar caçar ela aqui, a maré. Que lá a gente tá lavando por cima, a Patarrona. Como é, galera? Olha que eu tô com medo de sair ela lá cá aqui dentro da água. Deixa eu tirar o zão aqui. E tem uma queixo branca bem pertinho. Com certeza ela tem linha aqui ou se não é um filhote já. Ela entrou bem molinho pra cá, mas se eu tenho finalizado logo. Facilei a Patarrona grande, galera. Era um macho. Macho grandão. Ó. A marrequinha tá com filhote. Por isso que eu só pego o macho, galera. Eu, embora que não tá na temporada não, eu tô pegando só o macho. Eu conheço a fêmea e o macho. Tô pegando só as machas. Que não, eu fio vai disparar na Patarrona. Aí ficou a fêmea. Eu não quis, não. Pega só o macho mesmo. É, acho que eu não acho ele mais, não. Eu não acho ele mais. Tinha feito a caçada só nele aí. O bicho duro, hum? Já tá fundo, hum? Aqui tem um bocado de basculha. Acho que o ninho é puro aqui junto delas. Tá aqui o ninho de galinha d'água. Ninho de galinha d'água aí, galera. Deixa aí. Tem que partir pra eu pegar o tacaço, fazer o frito. Aquela machaca ali, com certeza, ela tem ninho. Eu tô segurando aqui a carabina, é um dia. Dá um zoom. Acha tá ela. Ela tem ninho aqui o filhote, já. É a queixo branca aí. Desisti, não acha não mais, não. Esse aqui é o marrequinho, é o pacarrona, viu, galera? Era um grande, era um macho grande, viu? Quer ver o ninho dessa marrequecer aqui? Rapaz, aqui era um ninho, viu, galera? Ou ela tá fazendo ainda. Deixa eu mostrar. Ou ela tá fazendo ainda, ou já tirou, não. Tá fazendo aqui. Olha aí a tocazinha aí, ó. Mas ela tá muito aperreada. Onde que ela... E um galinha em outro canto. Vou deixar a bichinha aqui em paz, aqui. Vou sair fora. Eu vou tentar botar ali pra galinha d'água, galera. A galinha d'água tá muito gorda. Eu peguei um, eu vim aqui caçar sem... Sem filmar mesmo. Eu peguei uma galinha d'água muito gorda. É isso aí, galera. Fica na guarda, viu, galera? Vamos pra frente ali. Galera, vou botar pras galinha d'água aqui, galera. Botei a caixinha ali, ó. A caixinha tá ali, ó. Cantando a galinha d'água ali, ó. Vamos ver se nós pegamos na galinha d'água pro frito, galera. Eu vou ficar aqui na tocazinha aqui. Pensei que quase não aberto, mas vai dar certo. Fica na guarda aí, galera, que eu já vou botar. Cuida. Cuida, galera. Galera, eu tinha... Eu tinha colocado ali pras galinhas d'água, mas... Responderam, mas não vieram não, galera. Responderam, mas não vieram não. Aí sentou uma marreca... Mesmo lá onde eu tava mostrando lá, sentou uma marreca bem perto de mim. Uma marreca fêmea, eu não quis, não. Não peguei. Deixei lá embora. Tava bem pertinho. Eu ia filmar, mas ela voou. Chegou bem pertinho. E eu perdi a patarrona aqui, né? Era o meu frito. Parece que hoje eu não vou levar nada pra casa também, não, viu? Mas, galera, fica na guarda que... Amanhã... Nós vamos pro canto que tem marreca, viu? Na tocada das marreca. Ali é testado, viu? Mas, se Deus quiser, nós vamos lá. Pegar as marrequinhas lá. É que é top demais. Acho que é porque eu também acho que já tá tarde. Galinha d'água bombei cedinho. Tava ali. Mas, galera, eu vou pra frente aqui. Qualquer coisa, se aparece alguma coisa, eu tô mostrando aí, viu? Bora. Cuida, cuida. Cuida, galera. Galera, encerrando aqui mais... Um vídeo. A caçada aqui não deu nada. Não rendeu nada. Era pra ter rendido uma marreca. Ah, que eu tô vendo uma marreca ali. Eu posso até tentar pegar ela depois aqui. Ali dá 150 metros ali. Aí, galera. Não rendeu nada, galera. Lembrando, galera. Ó, se vocês quiserem adquirir aí, esluga aí. Pra dar uma força aqui também, o parceiro, né? Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o número aí, viu, galera? Nos comentários fixados. Entra lá em contato comigo lá. Aí, nós conversamos lá. O preço. Pra quem quiser, hein? E é isso aí, galera. Até a próxima aí. Muito obrigado. Que nem eu falei, ali embaixo. Amanhã nós vamos dar uma caçada top ali amanhã. Aí vai ter resultado aí pra vocês. Mas, eu vou dar uma volta aqui. Eu não resisti nem a ciência. A caçada aqui. Não deu nada. Nem toda a vida a pessoa tem sucesso, né? Nas caçadas. Mas, é assim mesmo. O que importa é estar dando a sua voltinha, viu? É tabo demais, viu? Mas, mas é que aqui é porque elas gostam de ficar aqui mais a parte da tarde. Passa muita gente aqui no caminho, galera. A esponta. É isso aí, galera. Qualquer coisa, eu vou ver se eu pego aquela ali. Nem vou filmar, não. Se eu pegar, eu vou mostrar pra vocês, viu? Cuida. Até a próxima aí. Obrigado.